Eu acho que eu não tô mais te amando Talvez sozinho eu seja feliz Tentando me convencer vou me enganando Fingindo que talvez é te esquecer É mentira, tô sofrendo pra caramba, tô pirando Mas quem eu quero enganar com essa verdade no peito gritando Eu quase enviei um monte de mensagem Cavei áudio chorando, falei muita bobagem Mais uma tentativa que a bebida acaba antes da coragem Você sabe bem que eu sou muito orgulhoso Só quero te falar, vamos tentar de novo Não posso imaginar seu coração Seu coração sendo de outro Eu acho que eu não tô mais te amando Talvez sozinho eu seja feliz Tentando me convencer vou me enganando Fingindo que talvez é te esquecer É mentira, tô sofrendo pra caramba, tô pirando Quem eu quero enganar com essa verdade no peito gritando Eu quase enviei um monte de mensagem Cavei áudio chorando, falei muita bobagem Mais uma tentativa que a bebida acaba antes da coragem Você sabe bem que eu sou muito orgulhoso Só quero te falar, vamos tentar de novo Não posso imaginar seu coração sendo de outro Não posso imaginar seu coração sendo de outro Eu quase enviei um monte de mensagem Cavei áudio chorando, falei muita bobagem Mais uma tentativa que a bebida acaba antes da coragem Você sabe bem que eu sou muito orgulhoso Só quero te falar, vamos tentar de novo Não posso imaginar seu coração sendo de outro Alô, grupo mais e mais, gente Obrigado por esse momento Festa linda, obrigado, gente